Paiinho, o que cê tá fazendo nesse comercial do Murumbi Shopping? Eu vim falar que esse trevo deu sorte. Como? Basta você juntar 30 mil cruzeiros em nota de copo, trocar pelo cupom numerado, e você vai ganhar milhões de imprens. Então pra que tanta mandinga, paiinho? Pra menos gente ir, mas sobra pra mim. Vá correndo ao Murumbi Shopping, pegar o seu cupom. Se não... Mas é o seu. Ah! Ah!